O prato equilibrado, Bianca, ele tem um equilíbrio, tem uma proporção certa. E qual é? Na nossa pirâmide, a gente parte do princípio que essa parte de vegetais, a gente pede de 3 a 5 porções por dia. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Pouquíssimas, pouquíssimas. Então, por que não começar por aí? Porque é onde mais são alimentos que eu preciso de maior número, durante o dia. Então, eu sugiro metade do prato de vegetal. Então, metade. A pessoa tem que ter a noção, seja numa marmita ou seja num buffet, que metade tem que ser de saladas e vegetais. Fica fácil. Quando você fala salada, que não seja sempre só folhas, essa metade. Aquela coisa da alface e do tomate, né? Fica fácil que você não vai ter outros nutrientes, que você vai ter em outros tipos de alimentos, né? E outra que a sua folha, ela tem uma quantidade muito grande de água. Então, ela vai te dar menos saciedade, menos fibra nessa refeição. Tem que variar. Eu pegaria um pouquinho menos de folhas e sempre pôria uma vagem, um brócolis, uma couve-flor, a berinjela, a abobrinha. Bacana, eu vou te ajudar a montar aqui, hein? Ótimo. Vamos lá. A gente começando aqui pelas folhas. Então, não precisa ser um excesso. Vamos levar duas. Aqui. Isso aqui, de duas a três folhas, grandes. Aí eu pegaria um pouco de brócolis, né? Quantos? Uns três ou quatro. Esses alimentos são tão leves, ainda mais feitos assim ao vapor, sem molho, sem nem nada. Eu tô vendo que tem nozes aqui. Posso pegar uma noz? Perfeito. Posso uma ou duas nozes? Pode ser as duas. Pode ser as duas nozes. Quando eu tô com o alimento certo, eu não me preocupo muito com quantidades. Gente, que prato lindo. Claro. Pode ser um pouco de cenoura, né? Pra dar a cor. A cozida ou a... Pode ser as duas. Porque a cozida perde um pouco, né? Mas, enfim, a gente vai colocar um pouquinho. Você tem nutrientes diferentes. Olha, pra você ter uma ideia, como tem que ser variado. Na cenoura crua, eu tenho mais a vitamina C. A vitamina C, ela é altamente volátil. A crua. Na cozida, eu tenho mais pré-disponível beta-caroteno. A caroteno, olha que legal. Então, olha o quão é importante você variar. Variar até mesmo. O mesmo alimento, você tem nutrientes diferentes. E a beterraba? Porém, um pouquinho. Quantas? Duas? Duas ou três. Duas ou três. Só dá pra ter uma... Olha que pratão de salada, hein? Um hábito comum que as pessoas fazem. Gostei. Ainda mais porque eu não gosto muito de vegetais, Bianca. O quê? Serviço um pouquinho de folha e tal. E pegar só dos legumes tubérculos. A gente brinca, pra não saber a classe, né? Uns que sabem a classe, o que é tubérculo, o que é raiz. Os que estão abaixo da terra. Então, pega mandioquinha, beterraba, cenoura, todos os que tem mais docinhos. E são mais calóricas. Aí você tem mais glicose. Você tem mais nesse tipo de alimento. Por isso que eu não posso pegar uma salada. Só com beterraba e cenoura. Pois é, ó. Aqui a gente já tem as duas. Então, não pode exagerar. Eu pego que o paciente pega um ou dois desse grupo. Depois pega os que estão acima da terra. Ah, que são os menos calóricos. Ah, isso é muito importante. Ah, pegar nobrinha, berinjela, o brócolis, chuchu. Esse grupo que a gente chama, crucíferas, que parece uma flor assim. O repolho, o brócolis, o couve de flora, a couve de bruxela. São riquíssimos. Tem N estudos até como anticancerígenos. É mesmo? Olha que maravilha. São interessantes também, são imunológicos, são ótimos alimentos. Maravilha. E a berinjela, a gente vai deixar ou a gente vai colocar no nosso? Não, não, eu adoro berinjela. Adoro também. Isso, olha. Essa salada, Bianca, aqui, a gente já tá pondo os legumes totais da refeição. Eu tô usando os cruzes cozidos. Eu poderia ter pego uma menor e levado só os cruzes e esses cozidos, colocar junto com o arroz e a carne na outra. Perfeito também. Poderia fazer isso. Isso aqui tá ficando grande porque estamos pondo todos juntos os vegetais. Legal. Nesse caso, estão todos frios. Olha, sinceramente, pra mim, isso daqui, mas pouquíssimos outros elementos... Se tiver 100 calorias aqui é muito. Então, exatamente, 100 calorias. Olha o que a pessoa vai ficar. Uma bolacha encheada tem 80. Uma bolacha encheada tem 80, pessoal. Então, desculpa, né? Não dá. Eu quero que vocês depois focalizem melhor aqui esse prato. Você vai ter que esperar, você vai com um pouquinho de azeite. Um fio de azeite e um pouquinho de sal. Mas é um ótimo alimento, um alimento antioxidante. E aquilo que eu tava brincando. Quando você tá com alimento certo, eu não me preocupo muito com quantidade. Mas então, mas não pode regar. Eu adoro aquela pessoa que ama azeite. Eu vou colocar um vidro de azeite aqui. Não, então seria mais ou menos um fio generoso, um pouquinho de sal. Eu gosto muito de limão, o limão é bem interessante aqui também. Ou um vinagre, o vinagre de maçã um pouquinho também. E aquelas pessoas que jogam o sal, o saleiro, não dá nem conta de... Então, você sabe que tá a vigilância sanitária, tá pra sair uma nova regrinha aí de tirar o saleiro das mesas. Olha só que maravilha. Eu concordo, eu concordo. A gente deveria comer só o sal que está na comida. Sabe o que eu faço? Sal de adição. Exatamente. Eu pego o arroz e o feijão, geralmente. E eu vou colocando alface, a cenoura e vou misturando aqueles alimentos. E não coloco quase tempero nenhum. E não coloco quase tempero nenhum. Amém? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma